Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer esse delicioso bolo, bolo cinco copos. A gente usa cinco copos de ingredientes para fazer ele. Muito gostoso, massa super fofinha. Vejam como é facinho fazer e vale a pena. Aqui no meu liquidificador já vou colocar os três ovos, tá? Aí a gente começa com os copos, ó. Eu vou colocar um copo de açúcar, eu coloquei menos um dedo, tá? Meio copo de manteiga derretida ou se você quiser pode usar óleo, meio copo de óleo. Um copo de leite, eu usei leite integral. Vamos bater primeiro esses ingredientes por um minutinho. Depois na sequência você coloca um copo de fubá, fubá fino, fubá mimoso, né? E também um copo de trigo. E vamos bater só para misturar isso aqui. Não precisa ficar batendo muito não. Depois você coloca por último uma colher de sopa de fermento em pó. Agora a gente só dá umas pulsadas para misturar o fermento na massa. Essa minha forma tem 24 centímetros por 10. Eu untei ela com margarina e fubá, tá bom? A gente vai colocar a massa aqui. Forno já está pré-aquecendo 180 graus. Vai ficar de 40 a 50 minutos. Depende de cada forma. Olha o meu ficou 45 minutos. Olha que maravilha! Que beleza! E o cheirinho bom de bolo caseiro dentro de casa. É muito gostoso, né? Olha que maravilha, gente! Prepare aí, depois vocês me falam. A maciez que é esse bolo. Muito fofinho, dá super certo. Bolo 5 copos. Prepare aí, depois comentem comigo. Agora a gente vai experimentar. Já fiz meu cafezinho. Faz um café aí da tarde. Chama as amigas para conversar e saborear essa delícia de bolo. Bolo 5 copos do caderno de receitas da Maria. Você já é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Olha a fofura! Maravilhoso! Me procure também nas redes sociais, Facebook e Instagram e me sigam por lá também. Café quentinho. Existe coisa melhor? Bolo caseiro, um café quentinho. Esse tempinho impede, né? Faz aí, chama as amigas, faz para a família, para o lanchinho da tarde. Bolo 5 copos do caderno de receitas da Maria. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus! Beijinhos no coração!